Mas qual Whats? Eu não achei esse Whatsapp? Dá pra comprar pelo Insta? Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, tenho novidades do Instagram aqui para trazer para vocês. Agora é possível fazer uma ligação direta entre seu Instagram e o seu número de Whatsapp. E nesse vídeo eu vou ensinar como fazer essa integração entre esses dois aplicativos. Quer que eu ganhe com isso? E claro, vou mostrar também as vantagens de ter esses dois aplicativos sincronizados. E se você não é inscrito no canal, já aproveita e clica aqui no inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Já deixa o like aí no vídeo e vem comigo! Então galera, agora é possível colocar um botãozinho do Whatsapp no seu perfil do Instagram. Isso mesmo, um link direto para o seu auto-atendimento no Whatsapp no seu perfil do Instagram. Gente, até pouco tempo atrás a única maneira de chamar o seu público para entrar em contato no seu Whatsapp era colocando um link do Whatsapp na bio do seu perfil. Só que, além desse link não ter uma visibilidade muito boa, como só podemos colocar um link por vez na bio do Instagram, os usuários que trabalham com o delivery tinham que decidir se iriam colocar ali o link do seu número do Whatsapp ou o link do seu cardápio digital. Mas agora, com essa nova funcionalidade, você pode colocar o link do seu cardápio digital bonitinho ali naquele espaço da bio e colocar o seu contato do Whatsapp em evidência através de um botão. Essa nova função então diminui as barreiras entre o seu cliente e o seu produto, criando um caminho menor para o seu cliente entrar em contato com você, sem ter que sair do Instagram para salvar números na sua agenda ou clicar em links que muitas vezes eles nem percebem. E uma vez que essa conversa com o seu cliente pelo Whatsapp é facilitada, abrem-se as portas para que você consiga trabalhar essa relação, enviando promoções e descontos, tendo um contato mais íntimo com o seu cliente, aumentando então o potencial das suas vendas. Então aproveite e use essa função a seu favor. Mas então vamos ver como configurar esse botãozinho no Instagram. Vamos lá! Primeiro, certifique-se que a sua conta tem um perfil comercial. Lembrando que nem todas as contas possuem acesso a essa função até o momento. Mas se você tem uma dessas contas agraciadas, preste atenção nos próximos passos que vai ser bem fácil. Acesse o botão editar no seu perfil do Instagram e depois opções de contato. Logo em seguida você já consegue visualizar a opção do botão do Whatsapp. Ao entrar digite o número que o seu estabelecimento utiliza no Whatsapp e pressione o botão enviar código. Você então receberá um SMS no seu número com este código e informe então esse código na tela do Instagram. Após validar esse código, vá então até o ícone da seta no canto superior esquerdo e saia da tela para voltar à página anterior. Por último, acesse então o botão exibição do perfil e certifique-se que a opção informações de contato esteja ativa. Confirmado então esse pequeno detalhe, pressione concluir e terminamos o processo. Pronto, agora você já tem seu próprio botão do Whatsapp no perfil do Instagram. E galera, se vocês utilizarem essa estratégia para chamar clientes para o seu Whatsapp, vocês vão acabar atraindo muitos compradores e não vão dar conta de atendê-los, hein? Cuidado! Então se você ainda não é cliente da Nota I, para não fazer feio, já entra em contato com a gente e garante a automação do seu atendimento para não perder nenhuma venda, ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês, bora colocar essas dicas aí em prática, bora vender, dinheirinho no bolso e tamo junto! E até a próxima!